Música Você que não conhece, entrem lá, procurem meu cavaco e sua voz, que é um projeto que eu tenho com meu irmãozão Thiago do Guento, procurem acessem lá, tem vários vídeos lá, tamo junto Corinho do cavaco, acessem aí, olha o retrato aqui, olha o retrato agora, eu tinha apertado o botão errado, vou editar o vídeo, tamo junto Ô Marcelo, vem aqui, pô, olha o garigudo, você viu o vídeo dele, eu mandei você, sabe o vídeo dele, eu falei, assiste o vídeo desse camarada aqui, eu aconselho Foi no boi, foi no boi, tô fã, desde o primeiro vídeo, virei pau, vou continuar sendo fã agora, vou seguir ele agora, tamo junto, tamo junto Toca muito, rapaziada, toca muito, acesse aí, olha a peracinha, os vídeos, as músicas, rapaz, tudo de bom, tamo junto Valeu Um abraço Valeu Salto Só aika direita, saci de maçã de mim, diz agora que se afirma em mim, sente a falta dos caminhos meus meu perdão, ilusão, eu com paixão em terça É esse rapaziada que acompanha o trabalho Emerson Brasa na área Juntamente com o Douglas Samba É o cara, é o cara Emerson Brasa, um forte abraço aí rapaziada Não deixa de acompanhar Que aqui eu assino embaixo Obrigado